Doutor, jogava o Flamengo, que lhe escutava, chegou, ai, motorização começou a cantar, e mais um cisco no olho de mediação, pra, senta, falou, senta, falou, falou que por ela eu podia até sentar, se eu dou, eu pergunto por quem está tinhando no bar, baixo, então, quando eu tive essa ordem, eu me deixei doar, eu, as minhas cuecas com bruxo, exato, meu café na calça, pra me segurar, acertou, eu dei do dinheiro e veio me cobrar, doutor, ai, doutor, a peste, a minha mão de uma grande aceita, depois, seu mundo de emprego é pra melhorar, é só pra melhorar, é só pro, é só pro, é só pro, convida a mãe dela pra morar, e aí 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 Doutor, já fez um beijão, não vai deixar salgar, acabou, mas deixa eu dançar com o branco até zanar, e ó, e ó, doutor, sonhando comigo quando eu tô jogado no cu, e ó, doutor, na cabeça sentendo que eu me dá, é, 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 é